A CIDADE NO BRASIL 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 O OBJECTIVO É POR AQUI O CABEÇOTO POR TRÁS COM PEQUENTES TOQUES DE PONTEIRA VIR A REQUELHER LENTE O QUE VAI PROVOCAR AS VIBRAÇÕES DENTRO DE AGU O QUE VAI A PROVOCAR O QUE VAI A SER AS PATRAS TENTAR MANTER SEMPRE O CAMARÃO NESTA POSIÇÃO DE DEFESA POSIÇÃO CASA NATURAL E VIR A REQUELHER COM PEQUENTES TOGOS ASSIM O QUE TEM UNS BRILHANTES COMO VAMOS ESTAR A BESCAR MUITO FUNDO CERCA DE OITO METRES SEIS A ÁGUA É MUITO FUNDA É UMA ZONA MUITO ESCURA TEM ALI UMA ZONA DE PEDRA E VAMOS FLORAR OBJETIVO SERÁ MESMO O LUCIO PERCA PODEM VAI A FICAR ASSIM É UM CAMARÃO DE 10 CENTIMOS PORTANTE VOU TER DE TER QUAS 4 A 5 CENTIMOS 4 CENTIMOS DE ATAQUE 5 CENTIMOS O gels do decolor 3H Deve ter-se de cerca de 8 gramas, 6 gramas, o cabeçote dá-me uma média de 16 gramas. A cana, vou pescar com uma cana 7,24, por isso está equilibrada, vou poder trabalhar o camarão. Vamos ver. O objetivo será sempre que eu esteja assim, esta posição, para eu nadar, vamos ver. Obrigado. Agora irei testar, testar não, irei fazer alguns lançamentos com o PRO GROUP, neste caso branco, cabeçote sabe a desguia de 7 gramas, 2 barra 0, vai sair quase aqui a meio do GROUP, como podem ver. Se o Lucipec quer atacar, no meio, vai ser fiscado. Viste no mercado muitas cores, dá para fazer muitas montagens com ele. João Pinto, o Paulo Alves e muitos pescadores já testaram o PRO GROUP com sucesso. Mais um sucesso a sábado de sábado de 2015, este ano que vem. Neste caso, não é uma hora muito ativa desde os seus percas, será sempre mais ao final do dia, ao nascer do dia. Neste caso, como é de dia, vou utilizar o branco e dia à noite mais o fluorescente. Vamos fazer uns testes, os lançamentos, para o GROUP, branco. Vou te dizer que é com um cafeçote de 7 gramas. Tchau, tchau. 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 Tchau.